MÚSICA Tira umas férias e relaxe na companhia de quem mais ama. A Turvela trata de tudo. Todas as semanas, grandes promoções a pensar apenas em si. Reservas online e assistência 24 horas. Todos os dias. António, 100 anos, isto é uma marca muito grande. É uma marca grande, é verdade, mas olha, a mim não me custou nada chegar cá. E ainda faz mais uns poucos pela frente. Espero que sim. Uma vida fácil, difícil, como é que é? Para mim foi fácil. Apesar de que, é claro, naturalmente, em qualquer autor eu tive assim um bocadinho de problemas, talvez passaram. Porque eu fui... Como é que é dizer? Eu comecei a trabalhar numa firma. Depois, o patrão era inglês. O patrão era inglês. E foi uma pessoa fantástica. É que me deixou uma firma, a mim e a mais de duas pessoas, deixou a firma que ele tinha. E nós, em Lourenço Marques, vivemos uma vida muito boa. Até a altura em que o governo português decidiu abandonar a África. E teve que retornar aqui a Portugal. E depois eu vim para aqui. Vim para aqui e tenho que lhe dizer que não sentia falta. Não sentia falta, não é? Mas vim para cá e nunca mais trabalhei. Nunca mais trabalhei. Então o segredo está aí. Não trabalhamos e duramos muito tempo. Exatamente. O segredo está em descansar. É assim mesmo. Se 69 anos com a sua senhora, o seu género rezia há pouco que ele não aguentava tanto tempo. Qual é o segredo? Não há segredos nisso. É normal, sabe? É normal. É um dia de cada vez. É um dia de cada vez. E as coisas que vão andando, não é? Eu demorei mais tempo nestes últimos 15 dias que demorei num mês ou dois ou três. Porque nunca mais passavam. Eu disse que era a raio de parte do diabo. Eu perguntava a toda a gente. Queria hoje? Queria hoje? Queria mesmo chegar ao 100. É? Para chegar ao 100. Mas... Ainda está aí mentalmente bem e fisicamente, enfim... Sente-se com saúde ainda. As pernas é que estão mais. Agora, de resto, não está mal. De resto, está bom. E hoje uma grande festa aqui. E o? E hoje uma grande festa. E hoje uma grande festa. É... A favor disso. Ainda vai beber um copinho de vinho hoje, não? Ainda tenho que beber, porque não. Não, eu bebo. Eu bebo todos os dias, há 30 anos, bebo todos os dias whisky. Ah, então é descansar e é whisky, são os segredos da... É, eu antes de almoço, bebo sempre whisky. Há 30 anos. O bogeiro, sabe, ele é que compra whisky. António Costa ainda se encontra em boa forma física e mental e diz estar preparado para viver mais de uma década, pelo menos. Venha nos visitar na pizzeria da avó, no centro de Estarreja, de terças a domingo. Últimas refeições, takeaway, ambiente familiar e visite-nos na nossa página do Facebook. Apoioca! Apoioca!